Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Olá, irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos todos juntos nessa terça-feira, dia 13 de junho de 2017, e poder levar até você, até seu coração, a palavra do Senhor, pois Deus quer falar contigo. Obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, Youtube e WhatsApp. Compartilhe, seja um evangelizador você também. Hoje é dia de Santo Antônio de Pádua. Ele é considerado um dos santos mais populares entre os brasileiros e portugueses. No Brasil, Santo Antônio é conhecido por ser o santo casamenteiro. Sendo o dia dos namorados, é o comemorado no dia 12 de junho no Brasil, por ser a véspera do dia de Santo Antônio. Antônio abraçou a vida de pobreza na ordem franciscana. De notáveis inteligência e formação, foi um dos maiores pregadores da igreja. O evangelho de hoje foi retirado do livro de São Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Disse de Jesus aos de seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, se não para ser lançado, fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alquire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos o que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como diz o Senhor, no evangelho de hoje, nos convida a sermos sal e luz. O sal tem a função de conservar e manter os alimentos da forma que se encontram. Pois sermos sal na vida das outras pessoas, a sempre podermos dar a possibilidade de nossos irmãos manterem-se firmes na fé e se conservarem nas coisas de Deus. Quanto à luz, ela ilumina vários lugares que têm ausência dela. Diferentemente do sal, a luz faz com que a escuridão mude desse estado para um novo momento, um novo cenário. Quando ajudamos a mudar o sentido da vida do nosso irmão, que às vezes não conhece o caminho de Deus, muitas vezes ele vivia na escuridão e na crueldade ou na confusão das coisas ruins, fazendo-os enxergar um novo caminho para que esse irmão possa mudar de vida. Aí sim somos uma ferramenta de Deus que é usada para uma das formas de evangelização da mudança de vida para com nossos irmãos. Neste momento, vamos terminar rezando todos juntos. Reze comigo. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Tenham a todos um santo e abençoado dia. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Deus quer falar contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.